Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que todos estão? Eu estava animada para a nossa aula de hoje. E hoje vocês vão pegar o livro de se, de história, tá certo? E a gente vai fazer uma revisão de geografia e no livro de ética. Não precisa pegar o livro não, tá bom? Então, história, turminha, vocês vão pegar o livro, tá certo? E lembrando que hoje é quarta-feira, certo? Dia 21 do 10 de 2020, tá bom? Então, vamos lá. Etnia brasileira. Etnia é a palavra utilizada quando nos referimos a pessoas de um grupo social que tem características semelhantes, né? Características semelhantes, turminha, são características parecidas, tá certo? Ou seja, tem algo em comum, como histórias, culturas, língua, por exemplo. Como vimos, as principais raças que formaram o povo brasileiro foram a negra, a indígena e a branca, né? Como a geografia já explicou para vocês. Então, aqui vai falar um pouquinho dos indígenas. Quando os brancos chegaram ao Brasil, os indígenas já habitavam nas nossas terras. Eles viviam em tribos. As tribos mais conhecidas eram Tupi, Caracarabá, certo? Eles contribuíam muito para culinária, religião, música e dança e língua, certo? Então, na culinária, a tia vai falar um pouco sobre os exemplos, né? Que foram a mandioca, a pimenta, diversas frutas e outros vegetais. Na religião, respeito pela natureza e pelos animais. Na busca e dança, foram instrumentos como fraldas, chucalhos, risos e pau de chuva. Na dança, caiprós, certo? E carbozinhos são exemplos. E na língua, palavras como iguaração. É, gente, como o tia Barão já falou, né? Eu falei aqui da questão dos índios. Mas, como vocês viram, que o tia Barão já falou antes, cada um desses votos trouxeram, né? Trouxeram vários ensinamentos, né? Trouxeram o que eles sabiam, né? Para que a gente pudesse ter o país que a gente tem hoje, certo? Cada um trouxe culinária, religião, música e dança, né? E a questão da língua, né? Então, gente, é importante que a gente saiba desde como a questão da formação do Brasil, do nosso país, como eram antes, né? E como, para que a gente pudesse chegar até hoje. O Brasil passou por várias transformações, né? Vocês sabem que, antigamente, as coisas eram muito difíceis, difíceis, né? E com a tecnologia, não durou muitas coisas, né? Mas isso foi um processo, certo? Que veio ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, né? E foram se transformando, tá certo? Vários estudiosos, né? Falam, né? Que o Brasil teve... A gente tem aí algumas hipóteses como o Brasil iniciou, né? A história fala, né? Que a gente sabe que os índios, né? Que moravam aqui nas nossas terras, né? Que foram aí... Que até então o Brasil não era conhecido. Isso, quem morava aqui anteriormente eram os índios, certo? Então, vamos lá. Passando para outra página, certo? Os negros. Vamos saber um pouquinho, né? Os negros. Os negros eram capturados na África, que é outro país, e vinham para o Brasil para ser escravos nas lavouras. Eles contribuíram muito para a culinária, religião, música e dança e língua, certo? A gente está falando um pouquinho de cada um, que foi o que eles trouxeram para o nosso país, né? Para o nosso Brasil. Na culinária, o cuscuz, no começo feito com arroz, mas é que passou a ser feito com limbo, feijoada, buqueca, de custaços e carboi. Na religião, eles trouxeram o candoré, certo? E na música e dança, eles trouxeram instrumentos como agogô, certo? Pirimbal e tambores, na dança, maracatu, samba, carboi, oco e cugada. E na língua, palavras como xodó, tanga e maracutalha, certo? Isso foi os negros, né? Que algumas das coisas que eles trouxeram para o nosso país. E agora, por os jovens brancos. Os brancos vieram principalmente da Europa, certo? Contribuíram muito para culinária, como açúcar, trigo, etc. Religião, católica. Música e dança. Na música, instrumentos como rabeta, viola. E na dança, a ciranda, sério, e entre outros. E a língua, portuguesa, né? É o que a gente fala hoje, tá certo? Então, vocês viram aí Que cada um trouxe, né? A culinária, a dança, a língua, certo? Por que, gente? Hoje você vê que o nosso Brasil, certo? Ele traz costumes, né? Ele traz conhecimentos desses povos que vieram para cá, né? Que fizeram uma história e que até hoje, né? A gente prevalece, né? Os ensinamentos que eles trouxeram para o nosso país, tá certo? Na disciplina de geografia, gente, a gente falou, nas nossas últimas aulas, sobre a questão do trânsito, né? E também a de ética, que foi segurança sobre o trânsito, né? Então, gente, a gente precisa ter os cuidados no trânsito Porque vocês sabem que a nossa vida é a vida das pessoas que estão com nossos pais Ou as pessoas que a gente conhece, né? Isso? A Tivana falou, né? Dos transportes coletivos, os transportes também que são poucas pessoas, né? Mas aí no trânsito, a pessoa que está sendo motorista, né? Tem que ter bastante cuidado, porque nós temos... A gente, quando fala em trânsito, a gente tem uma organização no trânsito Para evitar acidentes, evitar que as pessoas morram, não é isso? Então, por exemplo, a gente tem o semáforo Nós temos o guarda de trânsito Nós temos a faixa de pedestre Nós temos as placas E tudo isso é para evitar, é para nos ajudar, certo? E outra coisa, o cinto de segurança A gente não pode brincar, a gente tem que usar, certo? Quando você for sair com uma mãe ou com um papai, não esqueça, certo? É importante Outra coisa, a gente tem que andar de moto, tem que ter o capacete A gente tem que ter muito cuidado Porque para a gente levar um acidente, ficar em hospital Até chegar a falecer Então, podemos evitar isso Quando a gente usa o cinto de segurança Se for na moto, usa o capacete Quem é bebê tem que ter o caminho certo Tem que ter aí, para poder ter uma segurança, tá certo? E também respeitar as sinalizações Sem máforo E a gente tem que andar a pé Nós precisamos sempre ter cuidado Na questão dos transportes Quando for passando E sempre andar, quando for a cabeça Na faixa, na faixa do pedestre Que é a nossa faixa, tá certo? Então, gente, nossa aula de quarta-feira de hoje Fica por aqui, certo? Então, até amanhã Se cuidem, tá bom? Chego! Chego!